Um aplicativo vai permitir ao trabalhador acompanhar pelo celular ou tablet o extrato do FGTS. Pela ferramenta, que é gratuita, é possível também conferir qual agência da Caixa está mais próxima para o atendimento. Há três anos, Vanessa comprou a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Para dar a entrada a cerca de R$ 9 mil, utilizou o saldo do FGTS. Hoje eu tenho mais ou menos uns R$ 5 mil, eu pretendo abater quando tiver mais ou menos uns R$ 9 mil novamente. Abater nas parcelas da casa, no valor financiado. Vanessa recebe todo mês o saldo do FGTS por e-mail, mas a partir de agora uma nova ferramenta vai facilitar o acompanhamento do fundo. Para comemorar os 50 anos de criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Caixa Econômica Federal criou o aplicativo FGTS. Agora o trabalhador pode acompanhar os depósitos e o extrato do fundo pelo celular. Por meio do aplicativo, também é possível conferir qual agência da Caixa está mais próxima para atendimento. A ferramenta pode ser baixada de graça. Para utilizá-la, é só informar o número de identificação social e cadastrar uma senha. O objetivo é ampliar os canais. A gente mantém o envio por papel, a gente mantém o envio de informações pelo SMS e a partir de hoje, então, a gente disponibiliza também por essa APP. É fácil para baixar, né? E lá o trabalhador pode ter informações tanto dos depósitos quanto dos rendimentos, ou seja, o extrato como um todo. E também ele vai ter informações, por exemplo, de uma agência, a localização de uma agência da Caixa mais próxima, se ele precisar ir pessoalmente e também ele vai poder atualizar os seus dados cadastrais. Eu acho que vai ser bem mais prático do que o e-mail, porque o e-mail a gente acaba não abrindo todos os dias. O aplicativo é sempre mais rápido do que o e-mail. O novo aplicativo foi apresentado nesta quinta-feira durante a reunião do Conselho Curador do FGTS. O fundo foi criado em 1966 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa e pode ser usado para a compra da casa própria ou sacado, por exemplo, quando o trabalhador se aposenta ou é demitido sem justa causa. Também foi apresentado o aplicativo Caixa Trabalhador, que permite consultar o seguro-desemprego, abono salarial ou rendimento do PIS disponível para saque. As duas ferramentas, o Caixa Trabalhador e a do FGTS, estão disponíveis para downloads gratuitos para os sistemas Android, iOS e Windows Phone.